Fala aí galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal. Vou mostrar pra vocês o modo bot aqui, que você pode jogar com a galera ou pode jogar sozinho. Eu vou escolher aqui pra jogar sozinho, vou botar 40 aqui, é como se fosse a partida normal. Vou colocar 8 bots, 8 caras contra mim. Vou botar no modo muito fácil, achei interessante aqui o seguinte, eu posso escolher os níveis de dificuldade e eu posso treinar. Por exemplo, quem tá começando CF agora, pode colocar aqui no muito fácil e treinar click, treinar rajada, treinar HS, entendeu? Sem ir lá no modo HS e tomar um couro, ficar com KD negativo e tal, entendeu? Vou botar aqui no modo muito fácil e vamos ver no que é que dá. Vamos lá, não sou acostumado com essa arminha, mas não é desculpa não. Os caras vêm meio que moscando, tá ligado aí? Pra quem nunca deu multi kill aí vai ser o sonho, hein? Ó, os caras são paradão, dá tempo... Eles atiram também, mas é pouco. Dá pra você dar uma treinada legal aí. Entendeu? Ó, o cara não deram a cara. Pera aí, deixa eu diminuir o som aqui, senão vai estourar os ouvidos de vocês. Ah, não dá pra diminuir o som, cara. O filho foi morrer. Cadê o cara? Porra não, filhão. Ó, o cara... O cara fica moscando, tá ligado? No modo HS... Ou, no modo muito fácil, é realmente muito fácil. Aqui é bom, ó. Você pode ter calma. Os caras vão errar muito tiro em você. Vão passar direto. Basta você ter paciência pra treinar. Que dá certo. Eu não sei se meu som vai ficar muito alto. O som do jogo vai ficar muito alto, ó. Pode treinar, ficar campeão aqui e tal. Entendeu? Agora eu vou colocar o modo bot no muito difícil. Vamos ver agora aqui. Como é que os bots aqui se comportam. Vamos lá. Essa mira da bolinha não é comigo. E essa arma eu não sou muito acostumado. Eita! O cara já me deu uma bala bonita ali agora. Que é bom pro cara treinar, entendeu? Ó. Pro cara treinar aqui, ó. Ó. Os caras pelam mesmo, viu? Arma de MN, é VIP. Os caras ruxando a base. Ó. Ruxando a base. Dá 360. Caralho. Não tem chance aqui não, viu? Ó. Os caras tem uma de rasca, Leleza. Cris, ó. Tá vendo? É o modo difícil mesmo. Aqui é pra você treinar. Vem. Vem, fila da puta. Vou ficar aqui, ó. Vou esperar ele dar carinha aqui. Ó. Os caras ruxando mesmo. Cadê o fila da puta? É foda. Os caras até 360 dar aqui, viu? Meu sonho, dá um monte que eu aqui. Mas isso aqui é bom pra você treinar. Aqui pra quem não quer dar kill, ó. Caralho. Esse cara de Cris é chato, velho. Olha o cara vai ficar campe aqui. Ah, fila da puta. Vão. Vão de sniper depois pra dar um trem. Ó. Não tem condição não, cara. Os caras são pica das galáxias. Até 360 dar. Tá foda aqui, viu? Aê. Matei esse cara da Cris. Olha da puta. Segurar aqui, ó. Usar estratégia. Olha aí, macho. Tinha sal, cara. Mas uma partida de verdade é assim, né? Toma. Toma. Cara, esse cara da Cris. Ó as patentes. Tudo alto, hein? É tipo como se você estivesse no nível. Caraca. Vou ficar positivo. Quero ficar positivo nessa tela. Uts. Aê, matei o cara da Cris. Multikill. Multikill. É foda, viu? Mas é legal pra você treinar. Ah, os caras tão apelando. No jogo os caras também vão apelar, poxa. Os caras vão puxar VIP. Não adianta ter. O foda é porque é só um. Ah, se você pegar um seu time aí pra treinar. Ah, vou treinar. Pega dois, três aí. Ah, olha o cara da só um teco. Filha da puta. Ah, agora. Eu acho que é ele aí que sempre me matava de Cris. Ó. Aê, porra. Fiquei pelo menos positivo. Entendeu aí, galera? Muito da hora. Olha aqui, ó. O chazinho novo aí dos marechais aí. Muito massa. Gostei. Modo bot aí. Interessante. Se você quiser jogar você e mais dois amigos. Você vem aqui, ó. Você pode escolher aqui, ó. Aqui é o solo. Aqui é só você. Se você só escolher aqui modo bot e entrar. Ó. Tem várias pessoas. Você pode adicionar mais bots aqui. Pode remover. Ah, eu quero x1. Entendeu? X1 aqui. Aí pode entrar as outras pessoas na sala. Aqui tem um amigo que pode convidar e tal. É interessante. É isso que eu queria trazer pra vocês. Modo bot. Novidade no CF. É nóis. Tamo junto. Valeu. Tchau.